Olá! Mais uma vez agradeço ao nosso bondoso Pai pela oportunidade da vida. Peço aqui licença e também ajuda aos nossos irmãos da espiritualidade para que possamos fazer aqui mais um pequeno momento de reflexão. Inveja e ciúme. Feliz os que não conhecem esses dois vermes vorazes. Com a inveja e o ciúme, não há calma, não há repouso possível. Para aquele que sofre desses males, os objetos da sua cobiça, do seu ódio e do seu despeito se erguem diante dele como fantasmas, que não o deixam em paz e o perseguem até no sono. O invejoso e o ciumento vivem num estado de febre contínua. É essa uma situação desejável? Não compreendeis que, com essas paixões, o homem cria para si mesmo suplícios voluntários e que a terra se transforma para ele num verdadeiro inferno? Allan Kardec, O Livro dos Espíritos, Capítulo 1, Penas e Gozos Terrenos Quando o ciúme se refere às pessoas do nosso relacionamento, é indício da paixão, do amor ainda condicionante. Dominante, Dominante, Restritivo e Exclusivista Ninguém em verdade pertence a outrem. Os suplícios ou tormentos muitas vezes são criados voluntariamente, quando começamos a exigir, a cobrar do outro o que achamos ser de sua obrigação. O ciúme impõe condições. E assim que quase sempre se origina a inconformação, o desespero, o desentendimento entre casais. Respeito e liberdade de ambas as partes, na confiança que edifica e fortalece, aprofunda a amizade para muito além dos limites de uma paixão. Tudo isso pela admiração construtiva, mútua, que estimula o bem proceder e amplia o reconhecimento dos valores individuais dos dois. Quantos ciúmes doentios não geram desconfianças e desarmonias desnecessárias? Por que vamos então transformar nossa vida numa verdadeira bagunça? Procuremos serenamente indagar o porquê dos nossos ciúmes. Com que sentido nos deixamos envolver por eles? Será por carência ou por insegurança? Por apego ou desespero? Localizemos as causas do aparecimento desse fantasma que é o ciúme. Fantasma criado pela nossa imaginação, que pode estar mal informada ou até deformada, e que precisa ser realimentada com confiança, a fé, o otimismo, a esperança, a alegria, a dedicação e o desprendimento para sermos felizes em profundidade, gerando felicidade e bem-estar em volta de nós. Então hoje estamos aqui com a oportunidade de conversar um pouquinho sobre o ciúme. Então nós já vimos alguma coisa desse texto, dessa lição, que começa logo lá falando do Evangelho segundo o Espiritismo. E tem muitos pontos aqui, ou todos os pontos são importantes. Mas para que a gente possa evidenciar alguns, eu achei muito interessante essa parte que fala do ciúme de relacionamento. Porque começa falando que o ciúme começa logo naquele apego que nós temos algumas coisas que falamos assim, não, isso aqui é meu. Então se é meu, eu tenho que cuidar assim, não que eu não tenha que cuidar, mas a partir do momento que eu identifico que eu estou cuidando assim de forma exagerada, que eu estou um tom acima daquilo ali que todo mundo chama de cuidado, a oportunidade que nós estamos aqui recebendo hoje é para que justamente nós consigamos dar uma requalizada nesse gostar, nesse cuidar, nessa manutenção que nós fazemos, quando nós estamos falando aqui de coisas materiais. E ele fala também que se a gente não conseguir fazer isso, se a gente não entender que nós estamos ali com uma dificuldade, que se transforma naquela famosa oportunidade, porque vai nos promover uma transformação profunda e importante, falando do nosso espírito, nós estamos ali perdendo essa grande oportunidade porque estamos achando que é normal. Então o nosso cuidado exagerado, o nosso apego às nossas coisas materiais, que eu não posso emprestar, que eu não posso delegar para outro, eu preciso estar atento, nós precisamos estar atento. E quando nós vamos descendo no texto, nós começamos falando ali da parte material e nós vamos descendo ali para a parte de relacionamento. Então tem uma frase do texto que eu até marquei em vermelho. Ninguém, em verdade, pertence a outrem. E o que nós estamos vivenciando assim de forma muito mais expressa, né? Porque eu acho que é uma coisa que na realidade sempre aconteceu, mas que agora veio à tona assim com uma força muito grande, que é justamente o caso da violência contra a mulher. O que que acontece? Esse sentimento, essa sensação de apego, né? De que o outro me pertence ou a outra me pertence, acaba fazendo que em momentos assim de ciúmes acerbado, de exagero daquela posse, que na realidade não existe, nós sejamos aí infelizmente alcançados por muitas tragédias, por muitas situações de dor, muitas situações de medo, muitas situações de desassossego, e todas elas vão culminando ali para a infelicidade do ato violento, do gesto violento, e muitas vezes chegando até mesmo a tirar a vida de alguém, porque existe ali no meio algo que não foi trabalhado, que é justamente a questão do ciúme. Então nessa frase fala pra gente, nos relembra, que ninguém em verdade pertence a outrem. Mas qual que é o sentido dessa frase? Quer dizer que, então, se nós temos ali o nosso relacionamento, o nosso cônjuge, a nossa esposa, o nosso marido, a nossa namorada, o nosso namorado, ali não está falando que se ninguém pertence a ninguém, ninguém pertence a outrem, que nós devemos fazer ali essa liberdade sem pensamento, a liberdade sem respeito. Não, não é isso que a lição está falando. Fala que ninguém em verdade pertence a outrem. Nós somos espíritos numa caminhada material. Nós estamos aqui, nos encontramos com vários outros espíritos, para que nós pudéssemos ter um enredo na nossa vida. Nós estamos aqui participando desse enredo. E aqui nós encontramos com espíritos afins, os quais nós nos relacionamos, nós nos namoramos, nós nos casamos, e resolvemos ali caminhar juntos, através do matrimônio, partir naquela estrada do respeito, do amor. Mas o que a gente está estudando aqui hoje? Que ninguém em verdade pertence a outrem. Então, o pertencer que está falando é, é no sentido como se fosse algo material. Nós estamos caminhando com um espírito que também é livre. Nós também somos livres. Mas o que a gente está falando? Que nós precisamos trabalhar esse nosso gostar, essa nossa paixão, esse nosso amor, porque na realidade, todos nós somos livres. É o que faz sentido a frase que nós estamos conversando aqui hoje. Que ninguém em verdade pertence a outrem. Então, não é porque nós estamos no nosso relacionamento, no nosso casamento, que nós somos propriedade de alguém. Nós somos espíritos livres. Mas, o que a gente tem que deixar bem claro? Que existe um limite até para quem é livre. Não é porque nós somos livres que nós podemos fazer aquilo que nós quisermos fazer. Por quê? Se nós escolhemos caminhar junto com outro espírito, então, nós devemos a esse espírito todo o nosso carinho, todo o nosso amor, todo o nosso cuidado, toda a nossa atenção, porque é um espírito que está caminhando conosco nessa reencarnação. Então, ali, quando fala que ninguém em verdade pertence a outrem, é porque nós somos espíritos individuais. eu tenho, né? Cada um de nós tem as suas individualidades, os seus gostos, e assim nós devemos fazer com que o nosso respeito se faça ali. Nós devemos trabalhar sempre com a confiança, confiando que aquele espírito realmente está ali conosco. E o que nós precisamos fazer? Sempre trabalhar o nosso relacionamento no sentido de existir o diálogo. Nós precisamos conversar, nós precisamos pontuar, nós precisamos dizer que pra nós isso está muito bom e aqui nós precisamos melhorar. Mas quando houver ali essas pontuações, ninguém está falando que o outro é ruim. a solicitação é para que conjuntamente façamos os ajustes necessários para que possamos caminhar. E o que que está acontecendo? Quando a gente fala essa famosa frase que ninguém em verdade pertence a outrem, é realidade. Então, o pertencimento que a gente está estudando ali é no sentido da liberdade individual que cada um tem pra se expressar, pra falar, pra poder colocar as coisas assim de uma forma que fique agradável pra outra parte também. É uma liberdade de reivindicar também. Mas quando nós nos deixamos ali ser abraçados pela questão do ciúme, assim, a grosso modo, ciúme, nós não permitimos nem que a outra parte se manifeste. Nós não permitimos um diálogo é como se fosse uma ditadura. Um lado fala e o outro lado obedece. Então, não é assim que tem que ser. Nós estamos estudando aqui que o ciúme ele pode até ter o seu determinado valor até determinado ponto. É aquilo que passou ali do necessário, do cuidado necessário, do amor necessário, ele já começa a sobrar. É como diz aquele provérbio, né? Tudo aquilo que é demais sobra. Então, a gente precisa ficar bastante atento, né? Pra ver como que está o nosso ciúme. Muitos de nós falam assim, ah, eu não tenho ciúme de nada, eu sou totalmente desapegado de tudo, não tenho ciúme de ninguém. mas não é bem assim que a gente tem visto acontecer na sociedade em que nós estamos inseridos. Percebemos, como eu já falei, os casos de violência contra a mulher estão, assim, gritantes. Então, nós que estamos numa casa de oração, que somos espíritas, que estamos aqui estudando pra que possamos melhorar, nós não somos melhores do que ninguém. nós não não podemos falar, assim, com raras exceções, que nós não temos ciúme. Nós temos ciúme. Nós estamos sendo aqui alertados hoje pra que nós sempre façamos ali a medição, né? O que que está sobrando desse ciúme que eu preciso podar, que eu preciso equalizar? Por que tanto ciúme? Aí tem uma pergunta que serve pra gente como uma resposta. Será por carência? ou será por insegurança? Né? Por apego ou por desapego? Perdão, por desespero. Então, a gente precisa, sim, ir, voltar, equalizar, ver onde está sobrando, tirar a sobra, pra que, na realidade, o nosso ciúme seja somente no sentido de cuidar e de proteger. Porque o que passar de cuidar e de proteger é um ciúme exagerado. E como a gente comentou, aquilo que é exagero também é sobra. Então, nós devemos estar atentos pra que a gente faça a poda necessária, pra que a gente faça o ajuste necessário e nós consigamos proporcionar pra aqueles que estão conosco, né? Nossas esposas, maridos, namoradas, namorados, nossos filhos, nossa família, que a gente consiga proporcionar, sim, mas aquilo que for o melhor de nós. Pra que a gente saiba quando trazer de volta, mas pra que a gente saiba também que nós precisamos deixar ir. e essa linha que nós deixamos ir, né? A gente dá essa liberdade pras pessoas que estão ao nosso redor, essa linha ela se chama confiança. Então, nós precisamos primeiramente confiar, nós precisamos mostrar que somos também confiáveis para os outros porque nunca é de um lado só, os dois lados tem que trabalhar antenados, principalmente falando de relacionamentos conjugais, né? E assim nós vamos conseguindo fazer a nossa caminhada, a nossa existência, a nossa vida, a vida do outro, a vida da outra ficar confortável. E o que que vai prevalecer nesse relacionamento? É sempre o amor. Onde tem ali o bom sentimento, tem a confiança, o ciúme dosado, equalizado, calibrado, ali onde ele deve girar só vai trazer benefícios pra gente. agora tudo que estiver naquela margem ali da sobra passou do nível necessário, nós precisamos estar atentos. E nós só conseguiremos pegar essa sobra se no nosso relacionamento, por exemplo, houver diálogo. Ou se nós estivermos atentos o bastante pra não só ficar olhando para o mundo, mas voltar primeiramente pra dentro de nós, aquela questão do autoconhecimento, e colocar esse conhecimento que a gente está ali aprendendo, está calibrando pra funcionar dentro da nossa casa, pra funcionar com o nosso cônjuge, com a nossa esposa, com o nosso marido, com a nossa namorada, com a nossa namorada ou com o nosso namorado. Então, se a gente conseguir fazer isso, como a lição está orientando aqui hoje, nós conseguiremos sim ter uma caminhada feliz e conseguiremos proporcionar pra quem estiver conosco momentos de paz, que são a nossa maior tesouro, são os momentos de paz, chegar em casa, encontrar ali a sua família e você poder ter momentos de paz, sem aquela desconfiança, fulano ou fulana falou que ia em tal lugar, mas será que ele está nesse lugar mesmo? muito mais confortável a gente confiar porque a nossa mente ela pode fazer uma linha de hipóteses assim da mais simples a mais absurda possível porque nós imaginamos, nós criamos situações então, se nós não conseguimos estabelecer essa linha de confiança a pessoa saiu da nossa casa, a gente fechou a porta, já vem a interrogação será que vai estar lá mesmo? será que não vai encontrar com fulano ou com fulana? será que se eu for nesse lugar eu vou encontrar a pessoa onde ela falou que estaria? para que a gente deixe isso aí da porta da nossa casa para fora que a gente estabeleça sempre o elo da confiança a confiança é que abafa o ciúme e traz ele ali para aquele nível que ele deve funcionar qual que seria esse nível? relembrando apenas o nível da proteção da segurança e da tranquilidade então que nós possamos pegar essas informações e fazer dela assim o nosso norte mas não podemos ter esse ciúme essa inveja exagerada que está falando aqui nessa lição de hoje que nós tiramos lá do Evangelho segundo o Espiritismo então que nosso bondoso Deus nos abençoe mais uma vez e que nós possamos nos reencontrar por infinitas vezes para conversar sobre a nossa abençoada doutrina espírita que assim seja graças ao nosso bondoso Deus o Espiritismo